Opa, sabia que eu faço live todos os dias? A partir das 2 da tarde, aqui no YouTube mesmo No meu canal XotoLives E cara, se a gente bater 10k de inscritos lá Eu vou tá fazendo um especial, onde eu vou pintar a metade do meu cabelo de vermelho, cara Sim, é maluquice Conto com vocês lá, link na descrição Apaziadinha, tamo aqui de Rogerzada Me pagaram pra fazer Roger Mago E é isso né mano, desafio Saudade Tamo A mais de 170 horas em live, então Eu posso falar algumas coisas aleatórias aqui né mano Tem perigo de eu falar coisas aleatórias O começo o early game vai ser tranquilo, tá ligado Porque O dano básico que vai falar né Agora depois Depois do mid game A situação vai ficar feia, mano Nice Maceta, maceta Opa Mas cadê o time também pra fazer a boa hein Quaseado Cadê o time, cara Nice Muito obrigado É o Brasino Mais 4 minutinhos de live aí hein mano Acabando essa aqui eu aumento aí velho Grava aí rapaziada Pô Dá pra ter feito umas killzinhas ali hein mano Mano Olha esse cara mano Porque ele Cara não vou falar nada não Não vou falar nada Porque se eu vou falar mano Eu vou xingar A árvore Genealógica desse maluco inteira Aí ó Deu uma killzinha também Valeu, 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 valeu Valeu Natalina Quero ver perder Muito obrigado Albert Tamo junto mano Quero ver perder Ih Rogerzinho cansado dele O que é essa Ângela Conta pro pai Ok Ela vai abrir uma ult aqui Já abriu né Na real Ó a sarrada Fia Sarrada do dano mágico Bora rapaziada Invade isso aqui mano Tô com uma cara Que vai dar ruim Que eu sem energia Falou rapaziada No Deus salve a América Peguei Ok, quem vai entrar aqui Mano Calma eu tô no Ministar Velho Mano É TF É TF infinita Aqui Peguei Mano Sem mana Velho Nice Nossa Nossa mano Roger gasta muita mana Velho E a gente tá fazendo pluma Quero só ver Velho Plumazinha Vale que dá ali mano Sem mana Sendo mago Então Fechamos pluma Rapaziada Mano Que ninguém olhe minha build Por favor Deus Que o jogo seja tão tranquilo Que ninguém olhe minha build Porque se o jogo complicar A galera vai começar a procurar Alguém pra culpar E aí eles vão olhar Minha build E aí fodeu Quando eles olharem Minha build fodeu Cara Eu vou fazer voz do vento Do segundo Fazer esses dois itens De velocidade de ataque Pelo menos ajuda Um salve pra sua tia É uma Maria Mano Tamo junto Mano Não vou cair nessa não Manobra Muito obrigado Pelo 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 Tamo junto A galera tá tudo Engraçadinha Né mano Opa Passa aqui mano Vem cá Vem Ah Nem fudendo Angela Eu tô no pai Angela Ah mano A gente já tá aguardando Pra quem? Pro Natal? Ó Tão tendo um mini star Cara WTF Mano Lelinha Lelinha rapaziada Caralho Lelinha Caralho Lelinha Que isso Cara Meu Deus Mano No limite Ó Agora ela vai voltar Ficou puta Nice É do do mini star? Ah Não sei não Que é Tava com alguma coisa lá Que mostrava que era do A gente já aguardou Tipo Final da live Opa Nossa Tem que fazer o blue Não dá não Não dá não Cara Tem o blue embaçado E eu tô com dois colares de mana Se tiver sem nada Eu não quero só o smart aqui não Mano Botou sem dano Sem 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 dano Nossa Eu errei isso aqui Ai 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 Ah mano Angela Mano Angela Porra Porra Agora eu tô no 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 Maluco lá Bora fazer foice Agora Tiltei Tiltei Mano E ai Razard Tá um caralho Essa sua conta Aqui hein mano Pô Eu cheguei Duas vezes na porta do mítico E acontece alguma coisa E eu desço mano Tô quase desistindo Mano Te reembolsando O seu dinheiro aí Que tá louco Faz frasco Pelo entretenimento Que frasco Puta maluco Que dá dano Esse é dano mágico Ó Ai Porra do caralho Mano Quando eles baterem O olho na minha build Vai começar os comentários Mano Eu lembro Eu lembro Que o Bakugo Fazia a pluma Mano Ele fazia a pluma Na freia Que a galera fazia Imune pra tancar ele E dava certo E dava dano mágico Nos caras mano É Geraldo Você tá de prova Que lenda aqui É maldito Imagina os caras vendo Que é Ajuda rapaziada Ajuda aqui Vai tá dando Dando mágico Tô vendo os roxinhos Subindo ali Ó Ó o roxinho Subindo Vem lá Tchau Caralho Tava viajando aqui Vou tomar o combo Esse aqui é só correr, fio Entendeu É louco, 5, 6, 3 Vai, ela morreu como? Bora, Luí, bora, Luí Ajuda lá, mano Aí, porra Nossa, ela errou o segundo Meu amigo, já já eles olham a build, mano Já já eles olham a build, mano Beleza, vou fazer um cristal agora Tuto, ctuto, ctuto Nuno O nosso turismo foi destruído E aí, Renan, boa noite, mano. Rodando o pai tem, hein. Olha a vela do pai batendo, você é louco. Um monstro. A gente não tá de smite. Aí, pô. Pô, arre, pega. Ok. Ai, ele veio pra cima porque voltou a ult dele, mano. Que randola, velho. Ah, vou sim. Tá ok? Nem. Nem pro duzentão, mano. Nem se você falar, se eu vou te mandar duzentão. Sem meme, mano. A dor de cabeça aqui da sua conta aqui tá mal... Tá maluco, mano. Milzão eu vou. Milzão eu vou, Hazard. Ai. Ai, que dor. Toma aqui, hein. Oh, sabia que ela tava esperando. O cara não tá tankando o dano mágico, rapaziada. É o dano mágico, né, rapaziada. É muito dano mágico, pô. Faz a tena aí, pô. Porque o Roger tá... Tá absurdo no dano mágico. Estãozinho mágico. Ok, bora fazer imortal. Tu, 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 tu. É, Geraldo. Tem o Geraldo que apareceu no vídeo também. Nossa. Olha o dano do Pipe. Isso é louco. Pera, é normal dar um dano desse? Fazendo dano mágico? Não é. Tudo bem. Olha o roxinho subindo. Aqui não, rapaz. Pior que o pessoal vai lá não, hein. GG? Sim. Fala nele, fi. GGzão. Com o Roger. Foda no ágico, fi. Respeita. Tá maluco. Falei que tava bom, rapaziada. Vou lançar aqui o Roger AP. Sim. É isso. Dá ali. Um, dois, um. É isso. Tchau. Um, dois, um. Um, dois, um. Um, dois, um. Tchau.